Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, desde já eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, deixado seu like, comentado nos vídeos. Vocês tem me ajudado muito, gente, e graças a vocês nosso canal está crescendo muito. Bom, estamos aqui de volta com os nossos vídeos, tá pessoal? Eu tirei um tempinho pra poder cuidar da minha saúde, graças a Deus está tudo bem, meus exames estão melhorando, eu tinha dado um pouquinho de anemia, alguma coisa assim, mas graças a Deus já está tudo melhorando, tá? Eu vou voltar com os vídeos, bom, mas não vai ser a mesma quantidade de antes. Eu vou tentar postar pelo menos dois vídeos por semana, tá bom gente? Porque está muito corrido pra mim, muito agarrado, e eu não quero deixar de fazer vídeo pro nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu trouxe aqui pra comer com vocês esse delicioso sanduíche de frango natural que eu fiz, tá? É, tenho aqui tomate, brócolis, que minha mãe fez gente, eu amo brócolis. E aqui um pedacinho do frango que sobrou. E pra gente beber tem uma água torneral mesmo. É, e eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Obrigado mesmo do fundo do meu coração pelo apoio, pelo carinho e pelo incentivo de vocês, tá? Pra mim é muito importante, gente. Muito obrigado do meu coração mesmo, tá? E sem mais enrolação, gente, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado Jesus por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em o nome de Jesus, amém. 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 Eu amo tomate. Amém. 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 Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilha o vídeo pro nosso canal continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus. Um abraço.